Como fazer a cor Laca Orquídea? Oi, tudo bem? Sou o artista Plástico Azeal Félix e vamos fazer a cor Laca Orquídea Primeiro eu ponho um pouco de magenta e o branco você começa colocando só um pouco para ir clareando conforme o seu gosto Eu vou pôr só mais um pouco de branco cuidado para não clarear demais Às vezes com a claridade da filmagem a imagem do vídeo fica mais clara do que a imagem real Aí está a cor Laca Orquídea Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar muitas dicas que eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho